E aí Tchau, tchau. A gente vai dar mais um pouco de 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 um pouco Tchau, tchau. Vamos lá. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá! Qua aí chân! Ai joi! Já se acrói chico bất bất, vai aqui em um fútbol vai ganhar em serem. Tô! Tô! Tão! Têm! Têm um cão. Têm um cão. Têm um cão em cima. Vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? Tchau! O que é isso? Boa noite. Ajuda que seu amiste�engage. Os grupos nie iconou esse seguro deuel, duro galon 이미. Os你要 achar numa lav explicação. Sangした! Olhe, isso é só um carinfetar. Seu 2 aura. Mulher es士 tenant no finalizado. Ok, tudo legalmente! O viro que é um atento. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.